E salve, salve tibiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai soltar bomba na porra toda Fala galera, aqui é o iPlay Aqui é o Rão Tago Aqui é o ET Oi, eu sou o Cris Casper Fala galera, é o Fi Aqui é o Globo, eu sou o Mora, quem tá aqui? Liderelinha, são tudo meus fião Aqui é o TJ, eu vou explodir os juros Foda-se, puxa a alavanca, vai, vai, vai caralho Aê, porra, agora vocês estão fodidos, meu irmão Gostei Criatividade no nome Vai, caguei Vamo lá, vamo lá, uai A lógica aqui do bagulho é simples É Vem cá, uai Tem dois players aí que a natureza marca Batei Ah, como? Como eu morri? O que bateu, fugou fogo, tava lá embaixo Ah, para, viado Fora da tela? É, ué É, ué Ah Nossa senhora PUNHETA PUNHETA Vai ler aqui Vai se matar, vai se matar Ah, se matou Ah, não Ganhou Caralho, Cris Eu tava na final Eu ganhei um Tava, x, um final Vai, vai, play, som Vai, vai, play, som Vai... Vai dar, vai dar Fico do lado do bot Boa sorte Vai mim, né? Obrigado Ah, botinha, botinha Não cantei porra nenhuma ainda, cuzão Eu já cantei duas Olha isso Não dropa nada, velho Maldade Põe três botinhas junto, mano. Caralho. Olha isso. Caralho, não vale. Vou pegar aqui agora só porque você soltou a bomba. Boa nenhuma. É, fica longe desse Christopher. Meu bracinho aqui. Ele é anunciado, velho. Não, sai daqui, Ted. Caralho. Sai daqui, demônio. O Júlio é cheio das ideias. Opa. Ah, morreu o acidente. Ah, mas você morrer é normal. Morrer não, morrer não, morrer não. Ih, o Iplay. Ih, caralho. Sorte que a bomba tá fraca. O bagulho tá louro, filho. Caralho, tô trapado. Ai, tomei no cu. Caralho, eu me matei tomando o cu. Se eu vi. Nossa senhora. Me matei. Ô, Christopher, tô trazendo pra você, Christopher. Morreu. Ah, miserável. Ah, o Júlio é viciado, viagem. Christian, filho, sou mais você, Cristo. Você tá vivo ainda? Não sou tão viciado assim, porra. Pelo amor de Deus do céu, velho. 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 Ah, o Mário, vem pro bar, filho. O vernegue lá, ó. Eu confio em Cristo, filho. Ele vai ganhar de novo. Ah, ele vai ganhar de novo. Tem uma botinha aqui, Cristo. Eu fico assim, mano. Parece piado, mano. E quer cair, meu garoto. Surprise, motherfucker. Ai, mas isso fica só no lugar. Opa, lixo. Me matei, não. Não, tinha que ser isso. Caralho, eu roubei de bobo do que... Caralho. Isso tá doidão, Fih. Tá lá, roubando. Caralho, ele tá fundo, né? Ele quer o Júlio lá, a alma do Júlio. Júlio, o Elinho só farmando lá. Nossa, de caralho. Eita. Oi, Matou um. Matou quem? Matou o Elinho. Nossa, matou o Elinho, né? Caraca, o Christopher é muito rápido. Tá de bote. Tá de bote, cara. A DMV. Ele tem super intento. Não, isso que é o pior. Ele é novinho e tem... Ah, fui no fogo. Mentira, deu tempo ainda. Christopher joga em bolador, não sei se... Aê, Matou. Morreu. Caralho, não caiu uma bota, cara. Tem que entrar pra lá, não. Vou matar os dois lixos. Vamos focar esse alvo de bota aí? Aê, aê, aê. Pega a lógica. Nossa senhora, que difícil. Morreu. Morreu. Vai, eu me matei como, caralho? Não vale não, cuzão. Ah, eu me matei. Nossa senhora, eu tô suando frio, velho. Vem como eu me matei, velho. Eu tô jogando a ultilestre, hein? Ixi, olha o Iplay, tá na velocidade da luz ali, ó. Ih, olha lá, qual é? Quente. Alguém se matou aí, ó. De novo. Boa sorte, Kateroide. Valeu, bicho. Eu não sei qual jogo que deixa mais raiva. Bomberóide ou eslitério ou agarro. Opa! Bora ver, filha. Vai na minha bota, mano. Que bem, que é mais um. Eu erro, cara. Opa! Eita, Belizca, vezes Kateroide. Mas Belizca vai se matar. Qual é a Belizinha? Normal de game? Belizca, ele aí, né? Ah, cara, bombou pra cacete. Ai, matei! Então, tem mais um aqui, ó. Morri, me matei. Oh, que burro, que burro. Nossa! Cozido. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Uma explosão da porra aqui pra finalizar. Tô pouco cagando. Explodei a porra toda. Agora solta... Ih, não posso soltar bomba aqui. Kateroide.